Então chegou finalmente o dia para eu resgatar o meu Valentine. Bem-vindo, Cabelos Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenx Sunset Awakening. Então bora lá resgatar o Valentine para você que nunca viu como resgatar ele free to play. Utilizando o emulador da GT. Está aqui o emulador da GT. Caso você não tenha visto o vídeo de como baixar o emulador, vou deixar indicado nos cards para você dar uma conferida. O GT teria aqui minhas duas horas logadas de hoje. Tem que pegar 500, né? Então resgatei um, resgatei dois também. Vamos lá no site do VIP, né? Que já tem aqui meus 520 pontinhos. Tem que ser o Wicked, todos os produtos. Então vamos pegar aqui, detalhe do item. Aqui está informando que ele pega o Giganto, Lime, Zeros e Valentine. No canal do Xandão, eu vi ele fazendo isso pegando o Valentine. Se você ainda não conhece o canal do Xand, vou deixar indicado nos cards também ao outro YouTube que já faz live lá na Twitch. Mas ainda está começando, tem pouco tempo aí no YouTube. Então se você não conhece o canal dele, dá uma colada lá, dá uma moral. E caso você curte o conteúdo dele, não esqueça de comentar, vim pelo Nemplay, beleza? Beleza? Então agora eu vou resgatar graças a dica aí do Xandão. Aqui, OnlyNameplayA1Pegasus. Ok. 500 pontinhos. Obtendo o status do pedido. Confira os registros do pacote de presentes. Então dando uma misplay também, você tem que pegar o código seu. Só que aí, tipo, não dá para copiar meu código. Eu já acabei aqui. Ainda bem que eu gravei o vídeo. Então você fica ligado aí, porque eu não sei nem onde que resgata esse código depois. Então vamos lá. C3BA. Vamos naquela página de resgatar código da GT. Que tem disponível em todos os vídeos aqui na descrição, tá? Beleza? O NemplayA1Pegasus fechou. Vamos colocar aqui. ShiftCode. E eu acredito que foi enviado para o meu e-mail. Então bora lá. Aí o emulador da GT, o que ele faz? Ele sai o áudio. Porque o emulador da GT é assim, gente. Tá? Com áudio. De repente o áudio some. Aí o negócio fica sem áudio. E novamente a gente vai aguardar. Ó, chegou. Apareceu a bolotinha vermelha. Não apareceu aí para vocês, né? Mas para mim pareceu. Chegou aqui. Então bora lá. Resgatar anexo. Resgatando anexo. A gente vai no inventário. Tá no baú. Dragão. Usar. Vamos pegar o Valentine. Pronto. Tem o Valentine free to play aí na minha conta. Aí eu vou melhorar a meu rada, né? Aqui também as outras galerinhas ali. Então esse aqui é o Xandão. Xande MBQ. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Ou no comentário fixado. Deve ficar no comentário fixado do vídeo. Se você não conhece ele lá. Dá uma moralzinha lá. Ele começou tem mais ou menos um mês. Se você não conhecia. Mais um produtor de conteúdo aí para vocês. Pronto. O Valentine aqui. Vamos bloquear ele. Vamos aprimorar ele. Colocar ele 4 estrelas. Para aumentar o vínculo. Para achar a casa dele. Quando você colocar a casa dele também. Para melhorar aí alguns status. O vínculo para personagens aqui na conta. Todos os meus personagens estão no mínimo 4 estrelas. Então ele é mais um aí. Que estará 4 estrelas também. Agora a galera vai falar que eu sou Petunin. É porque eu vou ostentar um Valentine. E agora se vocês quiserem. Quem tiver disponibilidade de jogar no PC. Conseguir baixar o emulador. Eu demorei. Deixa eu calcular aqui. 500 dividido por 40 vai dar 12 dias e meio. Então em 12 dias e meio. Você vai conseguir pegar aí o seu Valentine. Beleza? De forma free to play. Mas para isso você tem que ficar logado 2 horas no emulador do GT. E pelo que eu saiba só consegue no PC. Se você tiver algum PC aí. Ou alguém que pode te dar essa moral. De ficar logado aí o jogo 2 horas por dia. E resgatar suas recompensas. Você poderá recrutar esse personagem. Que não parece ser interessante. O Valentine. Mas de qualquer forma. Eu vou fazer uma review. Falando dos pontos fortes. Pontos fracos. Dele em breve. Fechou? Então é isso. Com a Valência Amazonas. Desculpa o vídeo rapidinho. Falando aí de como pegar o Valentine de Arpia. E não esqueça de deixar a moral lá. Para o nosso amigo Xandão. Que foi graças a ele. Que eu descobri como pegar o Valentine. E lá você pode conhecer ele também. Quem sabe traz mais dicas novas aí. Para a gente também. Boa forma para todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Espera aí. Deixa eu só encerrar o vídeo falando isso. Eu pedi o like? Não pedi o like. Eu pedi para curtir? Eu não pedi para curtir. Vamos ver quanto que lembrou durante o vídeo. E aí